Tu és divina, graciosa, estátua majestosa Do amor por Deus reesculturada E formada com o ardor Da alma da mais linda flor de massa Tivo louro que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente de luz Formada numa tela de sombra de pela O teu coração junto a melanciado Pregado e crucificado Sobre a rosa cruz da fonte e peito teu Tu és a forma ideal, estátua majestral Para o alma perenal Do meu primeiro amor sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo o coração sepulta seu amor O riso afeador é um sandaloso em lentes Cheios de sabor Tembores tão dolentes como um sonho em flor És lácteia estrela És mãe da realeza És tudo o fim que tem de belo Todo o resplendor da santa natureza É tão ansioso confessar que o ex de sempre amarelo Com a flor Meu peito não resiste E meu Deus o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar Em esperar Quem conduz hoje um dia ao pé do altar Jurando aos pés do impotente Em preços como vendes de dor E receberam o som de tua gratidão Depois de remir meus desejos Beijos a nuvens De beijos cheios em ti Meu feira tem meu padecer De tudo o fenecer E meu peito não resiste E aí